O desfecho da Casa do Hip Hop, ele se deu, assim, sofremos o processo, o pedido de reintegração de posse por parte da Prefeitura e devido a não abertura de diálogo com o Poder Executivo da cidade de São Carlos e também tentamos peitear no Estado de São Paulo um pedido de agravo de instrumento com relação à reintegração que não foi acatado pelo desembargador lá em São Paulo. Então, a gente resolveu acionar a Oficial de Justiça e entregar formalmente o espaço sem ter um enfrentamento com o aparato militar que estava sendo preparado para ir lá fazer a reintegração de posse. Com relação ao desfecho, foi mais ou menos esse. E aí acabou ocorrendo um processo criminal por parte da Prefeitura, empratada pela Secretaria de Cidadania, como e a pessoa física, no caso. Como eles não identificaram o nosso CNPJ, nada disso, eles acabaram processando a pessoa física. Que o processo foi arquivado por esbulho processório devido à falta de provas e a gente já ter citado a Justiça para entregar o espaço. E hoje a gente busca viabilizar a Casa do Hip Hop de forma independente, buscando parcerias com empresas particulares até também, porque a parceria com o Poder Público a gente não tem. E não tem diálogo, não tem a conversa, não tem o chamamento para tentar viabilizar o projeto através da Prefeitura, uma política pública no caso, para ter a Casa do Hip Hop em São Carlos. Então a gente está buscando formas de viabilizar esse projeto de forma independente, que é a questão do coletivo se juntar, buscar parcerias com empresas privadas, no caso, para estar mantendo a Casa de forma independente. Seria a questão do aluguel, espaço, água, luz, telefone, viabilizar todo o equipamento necessário para a gente continuar o nosso projeto. E a gente está nessa luta aí, buscando parcerias, também através da Rede das Casas, se fortalecendo, que a gente dá a Rede das Casas hoje, a gente já está como casa, mesmo a gente não tendo a sede, e buscando trabalhar. E você poderia falar um pouco para os ouvintes, qual é o trabalho que a Casa do Hip Hop Sanka faz? Na verdade a Casa do Hip Hop Sanka, ela trabalha com os quatro elementos do Hip Hop, que é o break, o grafite, o DJ e o MC, e também trabalhos, que a gente fala de trabalhos agregados, que são as oficinas de parceiros que também fortaleceram a Casa do Hip Hop, a questão de permacultura, a questão de formamento de gestão de carreira artística, ou também o formamento da questão do ideal político, na verdade, do senso político, e outras parceiras que a gente fez, a questão do cursinho popular da Casa do Hip Hop, que ainda continua o cursinho, que está na Casa do Levante Popular de Juventude, então assim, o trabalho era mais ou menos isso, que a gente fazia tudo isso de forma de oficina, de uma forma lúdica, para o público nosso em geral, não tem idade máxima, nem mínima, a gente coloca uma mínima ali, mas é meio que sugestivo, questão de cinco, seis anos, mas a gente trabalhou com crianças de sete, oito anos, até adultos de quarenta anos, então não tem muito um público específico, acho que o público do Hip Hop é quem se identifica com o Hip Hop, e assim a gente trabalhou, buscou formar, e essa é a nossa ideia de projeto, é manter, cativar as pessoas para o Hip Hop, e usar o Hip Hop como elo de ligação, para a cidadania, para a educação, para o senso social de cada cidadão brasileiro, aqui no caso da cidade de São Carlos, mas o Hip Hop é bem isso, a gente segue esse norte do Hip Hop, e aplica ele no dia a dia, ali no nosso projeto. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC.